O que é isso? Eu gostava de namorar, sei que fui criado pra andar no cabaré Eu vou cheio de dinheiro e carro cheio de mulher Sou puta vaidoso, sou puta vaidoso Hoje eu pego a mulherada e amanhã pego de novo Sou puta vaidoso, sou puta vaidoso Hoje eu pego todas elas, amanhã pego de novo Sou puta vaidoso, sou puta vaidoso Hoje eu pego a mulherada e amanhã pego de novo Sou puta vaidoso, sou puta vaidoso Hoje eu pego todas elas, amanhã pego de novo Olha só puta, vai, dois, gosta de andar de carro Aí tua mulher ali não tem hora pra chegar Eu sou raparigueiro e gosto muito dessas coisas Daí de carro não me tem dinheiro pra gastar Olha só desse jeito, é porque meu pai Era puta, vai, dois, gostava de namorar O cheiro foi criado pra andar no cabaré O bolso cheio de dinheiro e o carro cheio de mulher Tô puta, vai, dois, tô puta, vai, dois Hoje eu pego a mulher ali, amanhã pego de novo Tô puta, vai, dois, tô puta, vai, dois Hoje eu pego todas elas, amanhã pego de novo Tô puta, vai, dois, tô puta, vai, dois Hoje eu pego a mulher ali, amanhã pego de novo Tô puta, vai, dois, tô puta, vai, dois Hoje eu pego todas elas amanhã, pego de novo Tem o cara de novinho, mas o bote tem a pegada Tem caladinho, tá pegando a mulherada, cheirando a lei, bonito e gostosinho A vida pras meninas que chamou o Inácio Tem o cara de novinho, mas o bote tem a pegada Tem caladinho, tá pegando a mulherada, cheirando a lei, bonito e gostosinho Avisa pra as alvinhas que chegou o Manelzinho Aparigueiri, aparigueiri, o gostosão da mulherada, chegou o Manelzinho Aparigueiri, aparigueiri, o gostosão da mulherada, chegou o Dominho Aparigueiri, aparigueiri, o gostosão da mulherada, chegou o Irãozinho Aparigueiri, aparigueiri, o gostosão da mulherada, chegou o Dominho Ô cheguei no acordeão, fala Manelzinho Essa é com nossa amiga Nilson, no coça, pancadão de caridade Tem o cara de novinho, mas o botei na pegada Tem caladinho, tá pegando a mulherada Cheirando a leite, bonito e gostosinho Avisa pras novinhas que chegou o Manelzinho Tem o cara de novinho, mas o botei na pegada Tem caladinho, tá pegando a mulherada Cheirando a leite, bonito e gostosinho Avisa pras meninas que chegou o Manelzinho Aparigueiri, Aparigueiri O gostosão da mulherada, chegou o Manelzinho Aparigueiri, Aparigueiri O gostosão da mulherada, chegou o dovinho Aparigueiri, Aparigueiri O gostosão da mulherada, que chegou o Manelzinho Aparigueiri, Aparigueiri O gostosão da mulherada, chegou o dovinho Para então, briga de aço, para bonitão RL digital, frigorito com uma vinha Olha, pega, olha, batida, olha o balanço Oi, R-Motos, olha meu bastão, remoto Ô mulher complicada, você tem que arranjar pra casar, Chaguinha Briga feito louco e eu digo que ruim, irmão Aí ela chora, aí ela chora Vamos dar um tempo, talvez essa cruzão melhora Aí ela chora, aí ela chora É Chaguinha e Manelzinho Dois cabra, porra, ei Alô Chico Justo, aqui é meu amor Olha, pega, olha, batida Olha, entra, amigos Olha, são modas, são modas Longe, Seguias Mas que mulher complicada essa que eu fui casar Reclama de tudo, até se eu vou pro bar Eita, mulher complicada essa que eu fui casar Reclama de tudo, até se eu vou pro bar Se saio com os amigos, ela briga Se eu vou pro forró, ela briga Se eu vou jogar bola, ela briga Faz um cacete e cabra quando eu saio com as raparigas Se saio com os amigos, ela briga Se eu vou pro forró, o mundo é briga Se eu vou jogar bola, ela briga Faz um cacete e cabra quando eu saio com as raparigas Briga feito louco e eu digo que vou embora Aí ela chora, aí ela chora Vamos dar um tempo pra ver se as coisas a melhor Aí ela chora, aí ela chora Briga feito louco e eu digo que vou embora Aí ela chora, aí ela chora Vamos dar um tempo pra ver se as coisas a melhor Aí ela chora, aí ela chora Irânico, garçom, silão de cerveja Baredão de monar, meu patrão, pau, metanha Parada com os três Irânilson, não coça, pancadão Estoura nós aí, Irânilson Falei meu passado, maratone, meu falho, porrozeiro Mas que mulher complicada essa que eu fui casar Reclama de tudo até se eu vou pro bar Reclama de tudo até se eu vou pro bar Se eu saio com os amigos, ela briga Se eu vou pro forró, ela briga Eu vou jogar bola, ela briga Faz um cacete e cabra quando eu saio com as raparigas Se eu saio com os amigos, ela briga Se eu vou pro forró, eu vou mulher pra briga Se eu vou jogar bola, ela briga Faz um cacete e cabra quando eu saio com as raparigas Briga feito louco e eu digo que vou embora Aí ela chora, aí ela chora Vamos dar um tempo pra ver se as coisas a melhor Aí ela chora, aí ela chora Briga feito louco e eu digo que vou Aí ela chora, aí ela chora Vamos dar um tempo pra ver se as coisas a melhor Aí ela chora, aí ela chora Chora, aí ela chora Chora, chama pra dançar Caminhão abençoado Para o doutorista de Passatão Pato estrela, meu patrão estrela Essa é pra você, meu irmão Quem sabe não combina Célula com bebida É onde o coração declara só pra tua amiga Quem sabe não combina Célula com bebida Quando não é amor A gente nem liga Chora, chama pra dançar Chora, 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 chora Fazer que o coração desmonta Bebi, bebi, bebi Agora chega, traz a conta Não, saideira não Eu quero é sair dessa miséria Não, resiste nem libera Não, saideira não Se eu continuar a ficar ruim Não vou responder por mim O telefone que é foda da minha mão O dedo diz em cima Mas a cabeça fala não Você sabe não combina Célula com bebida É onde o coração declara só pra tua amiga Você sabe não combina Célula com bebida Quando não é amor A gente nem liga Você sabe não combina Célula com bebida É onde o coração declara só pra tua amiga Você sabe não combina Célula com bebida Quando não é amor A gente nem liga Chorei, chorei, chorei Mas em que o coração desmonto bebi, bebi, bebi Agora chega atrás da conta não, saideira não Eu quero é sair dessa miséria, não resistir nem libera não Saideira não, se eu continuar ficar ruim, então vou responder por mim O telefone que é porra da minha mão, o dedo diz assim, mas a cabeça fala não Você sabe não combina, é Lula com bebida, real de coração, declaração quanto antiga Você sabe não combina, é Lula com bebida, quando não é amor, a gente nem liga Você sabe não combina, é Lula com bebida, real de coração, declaração quanto antiga Você sabe não combina, é Lula com bebida, tudo não é amor, a gente nem liga Choro pra dançar Choro pra dançar Eu vou beber de novo, já tiver meu modo de sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo, em cada porra eu vou te amando E não te esquecer, mas o problema é o que eu vou me amar Choro pra dançar Choro pra dançar Olha a peca, doida, batida, olha o balanço Coração me fof, vindo, 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 vindo. Pra minha coleção De novo eu fiz tudo Que eu prometi não fazer Me pidei trabalho Então tô liguei pra você Pode ser Que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar Mas pensando bem Eu vou beber de novo Já tivei meu modo de sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheio, o coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já tivei meu modo de sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo E cada porra eu vou te amar, beleza Puxa o pole, meu compadre, chagueiro acordeão Chama pra lutar Cabeça pesada Um copo de água na mão Olha o balanço Mais uma ressaca Entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo Que eu prometi não fazer Me pidei trabalho No entanto, liguei pra você Pode ser Que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar Mas pensando bem Eu vou beber de novo Já tivei meu modo de sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheio, o coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já tivei meu modo de sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobrevivendo E cada porra eu vou te amando menos O nome dele é Chaguinha do Acordeão Fringorico, Mamiro, Melhor de Caridade Chama pra dançar Alô Chico Naurinho Para Matimortado Onde produzir os eventos Agora meu parceiro gola em traduções Chama pra dançar Quase que ia acabar tudo Quase que o nosso amor escorri perguntado Assim eu não falo Que a raiva tem uma explicação Quase metade de um coração apaixonado Que sobra um desse ciúme Restamou que você não assumiu Veja que é assim Pego minhas roupas Vou juntando estrapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida, desde tapa Fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida, desde tapa Fiz amor, não fiz a mala Fiz amor, não fiz a mala Quase que ia acabar tudo Quase que o nosso amor escorri pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem uma explicação Que é quase metade de um coração apaixonado Que sobra um desse ciúme Restamou que você não assumiu Já que é assim Pego minhas roupas Vou juntando estrapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Descontei toda a nossa raiva Em mordida, desde tapa Fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida, desde tapa Eu fiz amor, não fiz a mala Esta aqui em Manaus está rolando de amor Apaixona coração Alô Gilberto e Filho Carlinho do Poço da Pedra Alô Doutor Jesus Chico Justa Load Cedias Que swing é esse Que quando a sabota toca As novinhas ficam loucas Bebendo, dançando Beijando na boca Bebendo, dançando Beijando na boca Que swing é esse Que quando a sabota toca As novinhas ficam loucas Bebendo, dançando Beijando na boca Bebendo, dançando Beijando na boca É porque minha safona é suplicada É porque o meu baixo tem marcação É porque minha guitarra é balançada É porque o meu batera tem pressão Quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Tony do faredão Quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Tome, rapada de pressão Mas quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Tome no faredão Quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Rapada de pressão Tome no faredão Vai dar lapada de pressão Quando tome no faredão Tome no faredão Tome no faredão E a galera Rindo cheio É Tome no faredão Que quando essa banda toca As tominhas ficam loucas Bebendo, dançando Beijando na boca Bebendo, dançando Beijando na boca Que isso, Inês? Que quando essa banda toca As tominhas ficam loucas Bebendo, dançando Beijando na boca Bebendo, dançando Beijando na boca É porque minha safona é sumigada É porque o meu baixo tem marcação É porque minha vida é balançada É porque o meu batera tem pressão Quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Tome no faredão Quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Rapada de pressão Mas quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Tome no faredão Quer forró, Tony? Quer bebê, Tony? Quer dançar, Tony? Lapada de pressão Tome no paredão Olha a lapada de pressão Tome no paredão Olha a lapada de pressão Aqui é Chagui, mandazinha, rochão, mano, forró Segura o balançar Ô, Chagui, mandazinha Virando com brações e louco e sedes Bora, Gil Freire, bora, Renato de Bó Paredão entre amigos e o parceiro de Sousa Tome no paredão Tome no paredão Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor Tome no paredão Tome no paredão Tome no paredão Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor É Chagui Me avisando pra galera Que o nosso amor já era Que o nosso amor já era Eu vou pra bagaceira e vou beber rapariga Se você se arrepender, não adianta chorar Eu vou pra bagaceira e vou beber rapariga E depois da meia-noite Ô, Matheus, eu vou pousar Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor Todo evento feliz porque você me deixou Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor Olha a safona chegando a cor de ó G2, Tamiro, G7, Pisso, Limitados Alô, Rudinho, Galô, Martinho Neto Para de junhões Todo evento feliz porque você me deixou Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor Todo evento feliz porque você me deixou Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor Eu vou mandar um zap avisando pra galera Que o nosso amor já era, que o nosso amor já era Eu vou mandar um zap avisando pra galera Que o nosso amor já era, que o nosso amor já era Eu vou pra bagaceira, vou beber rapariga Se você se arrepender, não adianta chorar Eu vou pra bagaceira, vou beber rapariga E depois a meia-noite Mais uma tela eu vou pousar Tô bebendo, tô feliz Porque você me deixou Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor Tô bebendo, tô feliz porque você me deixou Falar pra todo mundo que não quer mais meu amor Alô, vaqueiro, mais parente, é o Bitex Tecinos Para a festa da vida nova, vamos sair embora Mulher, 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 eu não sou raparigueira Mulher, 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 eu não sou raparigueira Olha, mulher, 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 eu não sou raparigueira Mas já que eu tô com a fome, eu vou partir lá pro putê Se me atrasou no trabalho, eu não sou raparigueira Se me atrasou no trabalho, ela vem me colabando Tô no bar com meus amigos, diz que eu tô rapariga Revisa meu celular, não pode ter uma chamada Me diz que é as que eu me chamando pra balada Se me atrasou no trabalho, se me atrasou no trabalho Eu não vou passar essa dona, já tinha lindado as contas Se me atrasou no trabalho, se me atrasou no trabalho Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, 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 eu não sou raparigueira Quando é que eu tô com a fome, eu vou partir lá pro putê E vai ser chuva de uísque, é de puigeno Eu faço rapariga, gastando dinheiro Só postando vídeo, olha o desmandando Pra você aprender o que eu sei, raparigueira E vai ser chuva de uísque, é de puigeno Eu faço rapariga, gastando dinheiro Só postando vídeo, olha o desmandando Pra você aprender o que eu sei, raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Quando é que eu tô com a fome, eu vou partir lá pro putê Olha, mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mas já que eu tô com a fome, eu vou partir lá pro putê Se me atrasou no trabalho Ela vem me escolha, mando todo o mar Com meus amigos, diz que eu tô rapaz Aqui só meu celular, não pode ter uma chamada E me esquece, quem vai me chamando pra malada Se aumenta demais, aumenta demais Eu não amava se essa dona já tinha lindado Se aumenta demais, aumenta demais Eu sei o que ela quer, ela quer lavar a bunda Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Ela cantando a fome, eu vou partilhar pra ponteira E vai ser chuva de uís, é de puixê É com essa faringa, é com essa do dinheiro Só basta do vídeo, olha o de ponteiro Pra você aprender o que é ser raparigueira E vai ser chuva de uís, é de puixê Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Eu tô raparigueira, gastando dinheiro Tô postando vídeo, olha o de ponteiro Pra você aprender o que é ser raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mulher, mulher, eu não sou raparigueira Olha, mulher, mulher, eu não sou raparigueira Mas já cantando a fome, eu vou partilhar pra ponteiro E juntou-me, chaguinha, jogueira O coordenor Ô, terremotos Olha meu raqueiro, garçamento Meu velho Primoz, motos Meu parceiro, marco jota Chama pra dançar, meu velho É, chaguinha Olha papá, libera a chave, eu quero ir pro forró, desperta o seu carro Se não eu fico só, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim Bora papá, me dê a chave, eu quero ir pro forró, desperta o seu carro Se não eu fico só, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim O som da minha banda toca, toca, tá chorado, tá na boca do povo Todo mundo comentando, o som é de primeira, todo mundo tá dançando A caixa envenenada e a galera confiando O som da minha banda toca, toca, tá chorado, tá na boca do povo Todo mundo confiando, o som é de primeira e a galera tá dançando A caixa envenenada, todo mundo confiando Papá, libera a chave, eu quero ir pro forró, desperta o seu carro Se não eu fico só, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim Bora papá, me dê a chave, eu quero ir pro forró, desperta o seu carro Se não eu fico só, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim Olha papá, libera a chave, eu quero ir pro forró, fecha o seu carro Se não eu fico só, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim Bora papá, libera a chave, eu quero ir pro forró, desperta o seu carro Se não eu fico só, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim Olha que o som da minha banda toca, toca, tá chorado, tá na boca do povo Todo mundo confiando, o som é de primeira e a galera tá dançando A caixa envenenada, todo mundo confiando O som da minha banda toca, toca, tá chorado, tá na boca do povo Todo mundo confiando, o som é de primeira e a galera tá dançando A caixa envenenada e o badeira tá dançando Olha papá, libera a chave, eu quero ir pro forró Olha que nunca fica o sol, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim Bora papá, libera a chave, eu quero ir pro forró, mas é de festa do seu carro Se não eu fico só, a mulherada fica louca quando vê o meu carrinho É um 4x4 liberado só pra mim Gabriel Desai, desce morar Eita! Salão de barbinha de pedaço Alô meu parceiro, irmão, RL Digital Chama pra dançar Para a morte e mortais, o meu discípulo da orina e saia morar Fricorismo, o bambino, o melhor de caridade Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Se tem vaquejada, a galera me convida Eu dou partida derrubando o gol no chão A mulherada da ativa, a galera vibra Toda contente fica me estendendo a mão Como eu não sou bobo de fuda, a senha fechada De madrugada levo pra meu caminhão Como eu não sou bobo de fuda, a senha fechada De madrugada levo pra meu caminhão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de iluminação, meu parceiro, mostrar Segura meu velho Bora guardar pra vocês, vai guardar pra vocês Olha a pegada, olha a batida, olha a sacoda Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaqueijada Pra mulherada, sou vaqueiro, ostentação Chegou na festa, saiu logo o meu cavalo Pego minha luva, o chicote, o xivão Toma o luísque, quebra o gelo da gelada Pra mulherada, o que vale é gol no chão Toma o luísque, quebra o gelo da gelada Pra vaqueijada, o que vale é gol no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o gol no chão Camarém, gostar de... Camarém, gostar de... Tô aqui pra provar que nada é impossível Eu fiquei triste a semana inteira Mas até que chegou a sexta-feira Ei, galera! Vem de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteiro, então me solta, eu quero beber Ninguém mais ri de amor, então me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber E de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteiro, então me solta, eu quero beber Ninguém mais ri de amor, então me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Parei tão foda estrela Parei tão top desse Parei tão loco Parei tinha vaqueira Demorada nova Parei tão loucas divulgações Parei tão limonada Se ele pensou que eu ia ficar em casa, sofreu Se enganou, trocou a nossa história por um momento O mal de ex é sempre achar que é inesquecível Tô aqui pra provar que nada é impossível Eu fiquei triste a semana inteira Mas até que chegou a sexta-feira Ei, galera! Vamos beber! Vem de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteiro, então me solta, eu quero beber Ninguém mais ri de amor, então me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Vem de semana é dia, então me solta, eu quero beber Hoje acordei solteiro, então me solta, eu quero beber Ninguém mais ri de amor, então me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Me solta, eu quero beber Parei de amigos Simora de Souza Alvitex Tecidos Renato Chimbó Gabriel Zay Doutor Micael Maciel, arco-íris gostado Doutor Micael Maciel, arco-íris gostado Doutor Micael, 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 arco-íris gostado Obrigado.